Desculpa, professora Eu achei que tava desligado Professora, por que você tirou? Não tirei, meu amor Já vou voltar É que eu esqueci de gravar Então vamos lá Na C agora Quem tá fazendo a B Continua fazendo Vou folher a C aqui pra gente poder 10 pras 11 A gente tem meia hora aí Acho que dá tempo sim Descreva Um deserto Descreva um deserto existente na África E outro na América Aí na África tem dois Tem dois que eu já havia Falado pra vocês, o primeiro que é o maior Deles, o mais extenso É o Saara O outro é o Kalahari, né É, da África Tem dois, né Ele tem lá o deserto da O Saara Que fica no norte E o Kalahari Que fica mais ao sul do continente Tá? E aqui no Na América nós temos O da Atacama O Atacama O de Atacama Exato É o mais famoso, não é, professora? No Chile Na onde que fica? Mais famoso No Chile No Chile Na América do Sul, né? Ah, sim Na América do Sul Isso É o mais famoso, não é, professora? É isso, exatamente No Chile também tá certo Mas aí como a gente tá falando em termos de continente, né? Então vamos falar assim, tá? Então a gente tem aí Na África O deserto do Saara E o deserto do Kalahari E na América Nós temos o deserto do Atacama Curtinha, não precisa colocar tudo isso na resposta, tá? Só o que eu falei aí pra vocês Professora, o deserto do Atacama É o deserto mais árido do globo? É o mais árido Caraca, eu não sabia disso O Saara É o Saara Na África O Saara e o Kalahari E na América O deserto do Atacama O Saara na África Na África É, na África Eu tô perdido Bom, vamos lá Na África O deserto do Saara E na América O deserto do Atacama Pronto? Pronto? O professor vai no banheiro, tá? Tá Pronto, professora Pronto? Então vamos para o outro exercício lá Tá? O exercício 13 Vou voltar aqui O exercício 13 Ó No exercício 13 Ele tá mostrando dois pontos aí, né? O ponto A Lá no extremo norte do continente americano E o extremo B Que fica aqui no Brasil, né? Parece que é aqui no Brasil Tá? Dentro do território brasileiro Então vamos lá E aí depois ele tem Desde o A até o B Ele tem quatro pontos marcados Certo? Então vamos lá, ó Observe a linha que atravessa Parte do continente americano No mapa ao lado Escreva e relacione Os quatro tipos climáticos E os quatro tipos de vegetação correspondentes Indicados ao longo da reta A e B Ou seja, todos esses números aqui, ó Lá no ponto A Qual tipo de clima que tem Qual que é a vegetação? Desculpa No ponto 1 Depois no ponto 2 Qual tipo de clima e qual que é a vegetação? E assim vai até chegar no 4 Fala, meu querido Eu acho que a vegetação é tundra E o clima é frio Olha só A região aqui de cima Ela é congelada quase que permanentemente Não é? Então é clima frio? Polar, na verdade Exatamente Polar Então aí na 1 Vamos lá Eu quero que vocês façam essa daí Vou ficar esperando vocês fazerem Essa tá muito fácil Essa aí eu não vou dar de mão beijada não Vocês vão fazer, vamos lá Tenho certeza que vocês sabem Gente, tem um microfone ligado Tá fazendo um barulho aí, ó Conseguiram fazer o 1? Sim Sim? Eu acho Então vamos lá Tipo de clima no 1 Qual que é o tipo de clima? Clima polar Clima polar E a vegetação? Tundra Perfeito Tá Pelo menos a vegetação Eu acertei Então vamos lá E aí agora façam o 2 Pelo menos a vegetação Sobre a gente Então vamos lá Pelo menos a vegetação Pelo menos a vegetação Conseguiram? Ainda não, professor. Pode esperar mais um pouco. Espero sim. Pode ir fazer. Obrigado. Vamos lá, gente. Na 2, então. Que tipo climático que tem no ponto 2 lá? Eu coloquei... Clima frio. Clima frio. Tá certíssimo. É o clima frio. E que tipo de vegetação que a gente encontra no clima frio? Então, professora, eu coloquei montanhas. Eu ia colocar floresta de coníferas. Montanha não é vegetação, gente. Ah, é verdade. Montanha é um relevo. Isso! Ok, quem mais falou? Floresta de coníferas. Perfeito. É isso mesmo, tá? É a floresta de coníferas. Aquelas pontiagudas, né? Que o pessoal usa pra fazer árvore de Natal, né? Ela também é conhecida como floresta boreal, tá? Então, se você quiser usar um nome ou outro, é a mesma coisa, tá? Pode ser floresta de coníferas ou floresta boreal. É a mesma. É o mesmo tipo de vegetação, tá? Então, ficou aí, ó. Número 2. Clima frio. E vegetação, floresta boreal ou coníferas, tá? Aí temos a 3. Vamos lá. Vamos lá. Localizaram o clima da 3? Vamos lá. Não. Não? Professora, eu acho que eu localizei. Vamos lá, pode falar. O clima é subtropical e a vegetação e a floresta é temperada. Não. No meio do continente? No meio do continente? Subtropical, professor? Ó, o polar, gente, é lá em cima, na área polar do planeta, ó. Tá? Aqui na 3, gente, ela vai ser o clima temperado. Lembra que eu falei pra vocês naquele mapa climático? Vou mostrar ele aqui, ó. Lembra aqui o mapa climático? Tá? Então, vamos lá. Volta lá. Olha só, essa parte aqui, então, ó, é a parte temperada norte. Por que que é norte? Porque tá acima da linha do Equador. Ó, entre, entre aqui, ó, linha do Equador, aí tem aqui o trópico de Câncer na parte de cima e o trópico de Capricórnio na parte de baixo, certo? Acima dele, até ali a linha do Polo Ártico, ó, tá vendo aqui em cima, ó, que é a linha do Polo Ártico, toda essa parte aqui, ó, mais aqui pra perto do trópico de Câncer, ela faz parte, então, da parte temperada norte, tá? Da parte temperada norte. Se fosse aqui pra baixo, ó, pegaria uma parte do sul, né, do sul do Brasil aqui, ó, tá bom? Então, até chegar ali na Argentina, na Patagônia Argentina, seria temperada sul, tá? Então, a linha temperada, tá bom? O clima, então, clima temperado na 3. E a vegetação? Que tipo de vegetação que a gente encontra? Essa vegetação... Floresta... Floresta temperada, né, professora? Que nem eu falei antes. Não. Nesse ponto que ele está marcando, a gente encontra outra vegetação que a gente também tem aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Pradarias e estepes. Pradarias e estepes, né? Exato. Eu falo as savanas. Pradarias e estepes, tá? As savanas é como se fosse a nossa caatinga. Ela vai estar numa parte mais quente, tá? Então, aí vai ficar o clima temperado e a vegetação, pradarias ou estepes, tá? Tá? Ah, questão 4, prestem atenção. Desculpa, questão não. Número 4, né? Olha só onde que está o número 4, gente. Na linha do Equador. Tá vendo? Então, como que é o clima? O clima aqui de onde passa... Tropical. Tropical? Clima tropical e floresta tropical, né, professora? Não é tropical, né? Não. Equatorial? Equatorial, porque você está na linha do Equador, tá? Então, na linha do Equador, clima equatorial, tá? Eu acertei. Só falei errado. E a vegetação? Eu coloquei... Nossa. Floresta equatorial, coloquei. Do mesmo nome. Exatamente. Floresta equatorial. Tá certíssimo, Guilherme. Muito bem. Floresta equatorial. Professora. Oi. Você pode repetir a 1? A 1? Peraí. É. Aí, ó. A resolução tá aí na tela pra vocês, tá? Ficou polar. A 1, né? Clima polar, vegetação tundra. Na 2, frio. Vegetação floresta boreal ou floresta de coníferas. Na 3, o clima temperado, com a vegetação do tipo pradarias ou estepes. E na 4, ficou clima equatorial e floresta... Desculpa aí, vegetação do mesmo nome, né? Floresta equatorial, tá? Obrigada. De nada. Passando, então, pra 14, a gente já tá quase no final, né? A gente tá quase no final. Deixa eu voltar lá pra nossa apostila. Ah, na 14, ele fala assim, ó. Leia o texto abaixo e, em seguida, consulte os mapas de clima e correntes marítimas em um atlas. A gente não tem atlas, né? Então, vamos lá, ó. Nas costas do norte do Chile e sul do Peru, na América do Sul. Da Califórnia, no oeste dos Estados Unidos. Na América do Norte. Do Marrocos, no noroeste da África e da Namíbia e Angola, no sudoeste da África, há desertos cuja origem se relaciona com as águas oceânicas situadas próximas. Agora, explique a relação entre as águas dos oceanos e a origem dos desertos citados, tá? Então, vamos lá. A gente acha que não tem relação, né? Um com o outro, mas tem, tá? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. O que ele fala? Essa daqui, gente, vocês vão ter que... Ou vocês copiam pequenininho aí, tá? Ou vocês coloquem aí, escrevam no caderno e colocam a resposta no caderno, tá? Porque não dá pra diminuir isso. Não vocês vão perder informações. Então, ali tá assim, ó. Nas costas citadas, passam correntes oceânicas ou correntes marítimas frias, tá? Aí nós temos a corrente de Humboldt, nós temos a corrente da Califórnia, a corrente das Canárias e corrente de Benguela, tá? Aqui, do nosso deserto ali, ó, aqui nas costas do norte do Chile, né? Do Peru, na América do Sul, a gente tem qual deserto? O deserto do Atacama, né? A corrente responsável por levar, então, essa massa, né? Oceânica até chegar perto ali do deserto é essa primeira aqui, ó, a corrente de Humboldt, tá? No nosso caso aqui, está no Oceano Pacífico. Depois, lá na Califórnia, a gente tem a corrente da Califórnia. No norte da... No Marrocos, a gente tem a corrente das Canárias. E na Namíbia e Angola, na África, a gente tem a corrente de Benguela, tá? Respectivamente. Então, cada um aí está situado para cada um desses desertos que foi falado. Cuja temperatura das águas inibe maior volume de evaporação e, ao mesmo tempo, contribui para a formação de zonas de alta pressão na atmosfera. Em geral, caracterizadas pelo ar frio e seco, tá? Então, vocês, por favor, copiem tudo, porque não tem como eu tirar nenhuma informação daí, tá? Vou ativar o modo de letra Luciano aqui. Tchau, tchau. 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 Obrigado. Pronto, gente. A gente tem só mais dez minutinhos aí de aula. Acabamos já, né, nossa aula. Posso passar? Espera um pouco. Espera um pouco. Para. Estou no final. Espera um pouco. Estou esperando. João, para de gritar. Meu ouvido está estourado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, professor. A última atividade nossa de hoje, né, a 15, também é a última atividade dessa parte aí do caderno de atividades nossa, né. Vamos lá. A 15, ele fala assim, observe a imagem. Vamos aí, professora, volta lá um pouquinho. Bem. Pronto? Pode ir. Tá. Questão 15, ó. Observe a imagem de satélite do norte da África e leia o texto a seguir. A gente já sabe que isso aqui é o quê? Essa parte aqui, ó. O deserto do Saara, né, professor? É, exatamente isso, tá? Então, a paisagem predominante do norte da África é o deserto do Saara. Partindo do centro do Saara e seguindo no rumo norte, chega-se ao litoral do mar Mediterrâneo. Então, olha só, partindo aqui, ó, desde aqui até aqui em cima, nós temos aqui, ó, essa parte aqui de cima, ó, que separa, né, a África da Eurásia, vamos falar assim, tá? É o mar Mediterrâneo, tá? Então, esse aqui é o mar Mediterrâneo, na costa da Tunísia. Nas proximidades desse litoral, a paisagem, no entanto, muda. O deserto dá lugar à vegetação de maques, tá? Então, aqui ele fala, pergunta, né, como se caracteriza essa vegetação e qual é o clima que se relaciona com ela? E já vou ler a letra B, porque eu vou colocar as duas aí pra vocês, tá? Na letra B ele fala assim, ó, observe na imagem de satélite que a costa nordeste da Tunísia é um dos locais onde a distância entre a África e a Europa é menor e a travessia do Mediterrâneo é mais curta. Essa passagem é perigosa, tem servido nos últimos anos de rota de imigrantes e refugiados e em fuga de guerra e crises econômicas tentam chegar à Europa. Qual é o país europeu que se localiza mais próximo da Tunísia, tá? Então, a gente, vamos lá. Primeiro aí, né, a letra A, vamos passar lá. Na letra A, olha lá, o que é a vegetação de maques, né, tá? Ele coloca assim, a vegetação de maques é, em sua maior parte, arbustiva e esparça. Não é concentrada, ou seja, ela é distanciada uma das outras. E é arbustiva porque ela é de pequeno porte, tá? Pequeno e médio porte, são arbustos, tá bom? Não são árvores gigantescas assim como a gente tem aqui na nossa floresta atlântica ou na nossa floresta amazônica, tá? Então, o que é a vegetação de maques, então, tá? De maques. Podem colocar a vegetação de maques, tá? Ela é arbustiva e esparçada, tá bom? E esparça. Não é concentrada. Depois ele coloca ali, ó, nela podem ser encontradas também espécies rasteiras e árvores, embora não muito altas. Ou seja, árvores de médio porte, né? Como as oliveiras e parreiras. São próprias da vegetação do clima mediterrâneo, que ela pergunta aqui qual que é o clima, né, que ela se relaciona, né? Ela é própria, então, do clima mediterrâneo, que apresenta verão muito quente e seco, além do inverno frio e úmido, tá? Então, o que vocês podem colocar aí, ó, na resposta, tá? Ó, deixa eu marcar aqui, cadê o lápis? Ó, coloquem essa parte aqui, vegetação de maques, tá? Até aqui, ó. E aí vocês podem colocar que essa vegetação, ó, são próprias do clima mediterrâneo. É aqui. Tá bom? Professora, posso fazer uma pergunta aleatória? Que a Sara falou de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela pega que região do Brasil? Ela pega, lembra dos mares de morros? Aquele domínio, mares de morros, fica no litoral, tá? Aqui no Brasil, a Mata Atlântica, ela fica no nosso litoral, tá? Consequentemente, ela é uma das mais devastadas. Foi a primeira, foi a primeira tipo de vegetação a ser devastada no Brasil. Por quê? Porque os nossos colonizadores, eles entraram pela costa oceânica, não foi? Pelas praias. Então, devastando a partir dali, tá? Então, hoje, a Mata Atlântica, ela se encontra, a maior parte da nossa Mata Atlântica, no estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, ainda, ainda, a gente encontra... A vegetação original da Mata Atlântica, nesses três estados brasileiros, embora ela ainda tenha esteja sendo bastante devastada, tá? Ela vai ser encontrada ali no litoral, tá bom? Ela pega uma parte do Nordeste? A Mata Atlântica? Pega lá em cima, tem... Mas a maior parte, a densidade dela, ela é mais densa nesses três estados que eu falei. Mas ela pega lá de cima, né? Na costa brasileira, tá? Ah, então, acho que eu já vi, tipo, pessoalmente, quando eu tava lá no... A Lagoa, se não me engano, eu vi uma placa escrita Mata, só que eu não consegui ler o resto, porque a gente passou de carro muito rápido. Pode ser que seja um resquício, né? Da Mata Atlântica, tá? Lá no Rio de Janeiro, você vê bastante, né? Aqueles morros que eles têm cobertos, os poucos morros, né? Que ainda restaram sem ter invasão humana, né? Nas comunidades, nas campas, ainda é vegetação da Mata Atlântica, tá? E aí, na letra B, vocês podem colocar... Deixa eu ver aqui, o que ele pergunta? Qual que é o país europeu que se localiza mais próximo da Tunísia? Olha ele aí, é a Itália, tá? Só pode colocar que é a Itália. Bem curtida. Terminei, professora, tudo. É aqui, ó. Terminei tudo já. Já é 11h19, quem terminou e quiser ir encerrando, pode encerrar, tá? Até a semana que vem, pra quem já... Tchau, professora, até a semana que vem. Tchau, quem não fez a presta passada, gente, faz e me manda, tá? Tudo bem. Ô, Prô. Tchau, professora. Tchau, professora. Se você quer saber como que marca igual, marca texto, você segura o botão direito. E daí você tá vendo aquele AB, que tem uma corzinha embaixo? Não, pra mim não aparece, a minha tela é diferente da de vocês. Ah, não deve ser o... É, a minha tela é diferente. Mas aí é o Word? Esse é o Word? Não, aqui é o PowerPoint. Ah, então não vai. Será que... Não é pra cláusinha no Word? Prof. Oi? Prof. Oi? É... Coloca... Vai lá no escudinho, deixa todo mundo compartilhar a tela. Eu quero te mostrar como é que coloca no escudinho. Não, mas agora não dá. Agora não dá, acabou a aula. Não, é rapidinho. Eu já te mandei o vídeo. Mas eu faço. É que eu tenho que sair, agora eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir lá na outra escola, que eu dou aula tarde. Tchau, Prô. Tchau. Gente, tchau, tchau pra vocês. Tchau. E boa semana a todos, tá? Boa semana.